Eu vou pro quarto congresso fora do eixo em São Paulo por muitos motivos. Um deles é encontrar pessoas afins para trabalhar com a questão socioambiental dentro da rede, fortalecer essa frente. Outro é porque, desde que eu conheci o Circuito do Vale do Eixo, tanta coisa aconteceu, tive a oportunidade de olhar o mundo de uma outra perspectiva, olhar a questão de trabalho, a questão de gênero, a questão de família, a questão de ser jovem hoje em dia, minha atuação. Tantas coisas fizeram eu ver de maneira diferente e essas visões estão modificando a todo momento com essa liquidez que é o Circuito do Vale do Eixo. O congresso acho que é uma oportunidade de estar juntando e trocando tudo isso. Eu não tive oportunidade ainda de conhecer o Brasil, o Brasil, tudo que acontece em relação à cultura, a essa frente de trabalho colaborativa no Brasil inteiro. Eu sempre fico muito circulando mais pelo Sudeste. E o congresso é uma oportunidade do Brasil inteiro se juntar em algum lugar, então acho que dá para sentir um pouquinho do que acontece, da dimensão, das diferenças, das características de cada lugar.